Caio Castro fala sobre pagar conta em date e é criticado. Essa é mais uma notícia do canal Atenção Notícias. Assista o vídeo até o final, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. O ator Caio Castro revelou recentemente que se sente incomodado com a ideia de que o homem sempre precisa pagar a conta em um encontro. A conversa rolou no podcast Sua Brother. Qual a diferença entre pagar a conta e ter que pagar a conta? Me incomoda muito essa sensação de ter que sustentar, ter que pagar, disse Caio Castro no podcast. Para Caio Castro a imposição de que o homem sempre tem que pagar a conta em um encontro é um grande problema, como se fosse uma tradição. Além disso, disse que se incomoda quando ao pagar a conta a pessoa nem sequer perguntar se quer dividir as despesas do que consumiu, ou se oferecer a pagar. Pediu a conta e não se mexeu e não perguntou nunca, como se eu tivesse esse papel? Você não é minha filha, disse o ator durante a entrevista. Atualmente, Caio Castro está de romance com Daiane de Paula, repórter e assistente de palco do programa do Faustão na Band. Fala comigo, espectador do canal Atenção Notícias. O que achou da declaração de Caio Castro? Acha que no primeiro encontro o homem deve pagar a conta por gentileza? Acha que os tempos mudaram e que ambos precisam dividir o que foi consumido mesmo sendo no primeiro encontro? Deixe nos comentários a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notícia e deixar o seu like. Essa foi mais uma notícia do canal Atenção Notícias. Muito obrigado pra você que nos assistiu até aqui, e até a próxima!